O estupro praticado por dois homens contra uma criança de 11 anos ocorreu ontem à noite na região central de Porto Velho. De acordo com a ocorrência policial que foi registrada, a menina havia acabado de sair da escola quando foi abordada por dois homens em um carro escuro. A vítima não soube precisar o modelo do automóvel. Segundo ainda a vítima, o crime de estupro foi praticado enquanto o carro estava em movimento pelas ruas da cidade. Após quase duas horas com os dois suspeitos, a menina foi abandonada no campo da AFA, ali no bairro Areal, na região central aqui da capital, e após isso os criminosos fugiram tomando destino ignorado. A menina conseguiu pegar o celular de alguém que estava ali próximo e acionou a polícia. Os militares ainda realizaram buscas pela região, mas infelizmente não localizaram os dois suspeitos. A ocorrência foi registrada, a criança passou pelo exame de corpo de delito e agora a Polícia Civil segue investigando o caso para saber quem são esses dois criminosos que praticaram o estupro contra essa menina de apenas 11 anos de idade aqui em Porto Velho. As barras são do Itafarel Silva, John Silva, direto para o plantão de polícia. É com você, D'Alto.